Música Vamos para mais uma aula de saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre assistência integral do recém-nascido, tá? Como essa aula é um pouquinho extensa, eu vou dividir ela em quatro tópicos, tá? Em quatro vídeos para vocês, para não ficar muito maçante a aula, tá? Então, vamos lá. Assistência ao recém-nascido, né? Então, o período das primeiras 24 horas após o nascimento aí é um período de grande expectativa, né? E que pode gerar também grande preocupação ali na parte assistencial, tá? Porque é onde ocorre, o bebê sai da vida intrauterina para extrauterina e ele vai começar aí a se adaptar, a aprender a respirar pelas vias aéreas, né? Porque até então a respiração, a troca gasosa dele era feita da placenta pelo cordão umbilical, né? Então, alguns RNs podem nesse período apresentar um quadro de sofrimento respiratório, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode avaliar para ver se esse bebê está sofrendo, está tendo algum sofrimento respiratório ou não, tá? Então, os cuidados imediatos ao recém-nascido são aqueles dispensados logo ao nascimento, tá? Então, o bebê nasceu, o que nós devemos fazer? Então, o objetivo disso é auxiliar para fazer uma transição via intrauterina para vida extrauterina de forma normal, né? Sem causar aí nenhum sofrimento. Tá segurando também a manutenção da temperatura corporal, que vai influenciar muito na troca de oxigênio e promover também o elo entre o recém-nascido e a mãe. Nós sabemos que é necessário a gente, para a gente ter um cuidado integral aí desse bebê, uma assistência integral nesse recém-nascido, é necessário ter alguns materiais e alguns preparos da sala de parto, tá? Então, essa sala de parto, ela não vai ser feita apenas para a mãe. Então, ela é feita também pensando no recém-nascido, tá? Então, é necessário que quando a gente saber que essa mulher, que essa gestante está em fase de trabalho de parto ativo, que já vai nascer um bebê, é necessário, então, a gente preparar um ambiente para acolher esse bebê, tá bom? Então, é necessário aí preparar a sala de parto. Então, como vocês podem ver, é necessário ter um ambiente, tá? Com um ambiente aquecido, tá? O berço também tem que ser um berço aquecido, para que esse bebê, ele não perca o calor e não perca aí a troca de oxigênio, que é muito essencial, principalmente nas primeiras horas. Campos a tecidos ou toalhas, material para aspiração, aspirador a vácuo, sonda de aspiração, tá? O aspirador a vácuo, seringa, tá? Então, tudo isso é necessário para a gente poder acolher esse recém-nascido. Então, antes de verificar se o recém-nascido está tendo um sofrimento fetal, até mesmo antes dele nascer, é necessário ter esses cuidados de observar todo o material, tá? Então, sempre tem que ter isso. Material para ventilação, tá? Tem que ver se o ambu está com todos os conectores, tá? Porque nós sabemos ali que o ambu, ele é esterilizado, né? E aí, em muitos locais é separado as partes do ambu. Então, é necessário ver se o ambu está completo, tá? Se está ali com a bolsinha de oxigênio, tá? Para que se ocorra alguma normalidade, alguma parada cardiorrespiratória nesse bebê, a gente possa estar com o material ok, tá? Então, o fluxômetro, observar se esse fluxômetro está com fluxo adequado de oxigênio, tá? Então, verificar na sala, ligar esse fluxômetro, observar o oxigênio também é importante. Verificar também os materiais para intubação. Então, coloquei os desenhos aqui para vocês verem, se der para colocar a câmera aqui, né? Bem localizada aqui, para eles poderem olhar. Aqui vai estar, então, o material para intubação, o laringoscópio, tá? O laringoscópio, ele vem dessa forma. Então, na parte de baixo é onde a gente abre para colocar as pilhas, tá? Então, é necessário ver se as pilhas estão funcionando, tá? Para na hora que o médico for intubar, para ele conseguir verificar a cavidade do recém-nascido, do nosso bebê, tá? Então, aqui são as lâminas. Aqui são as cânulas traqueais, tá? Dentro das cânulas traqueais é utilizado o fio guia. Então, é necessário ter também o fio guia, tá? Para intubação, o médico deve utilizar luvas estéreis, tá? Por quê? Porque vai estar em contato ali com a cavidade estéreo. Então, é necessário luva estéreo e é necessário uma seringa. Para quê? Para colocar o ar no cuff, tá? Deixa eu ver se eu coloquei, eu não coloquei aqui para vocês. Mas, quando intuba o paciente, né? Então, ele vai intubar com o laringoscópio, ele vai abrir a cavidade oral, vai colocar a cânula com fio guia, vai ser retirado o fio guia e vai ser insuflado o ar para não retirar, para a cânula não sair do local. Então, tem que observar tudo isso, tá? Para ver se tudo isso está ok para poder receber esse bebê se acaso tiver uma intercorrência. Carrinho de emergência, né? Carrinho de emergência é essencial ali também, né? Então, primeiro, na primeira gaveta sempre tem medicamentos, na segunda gaveta tem punção, na terceira gaveta tem os equipos, né? Na quarta gaveta material de intubação e, por último, tem as soluções, soro, ringer lactado, tá? Então, tudo isso é essencial que tenha a manutenção desse carrinho, né? Claro que cada hospital, cada clínica aí tem uma rotina para verificação desse carrinho, mas é necessário que esse carrinho esteja sempre lacrado, né? Porque tem medicações aqui como adrenalina, né? Tem medicações aqui que podem causar aí um... causar morte mesmo, né? Se utilizado de forma inadequada, tá? Então, é necessário que sempre seja lacrado esse carrinho. É necessário ter o desfibrilador aqui também, tá? É necessário ter essa tábua também para a gente colocar embaixo do recém-nascido, né? Porque nós sabemos ali que se ele estiver num colchão, por exemplo, não adianta nada a gente fazer as manobras, né? Então, é necessário ele estar num local rígido, tá? Então, por isso que é essencial ter essa tábua aqui. Estetoscópio, esparadapo, então as seringas ali vai ter também dentro do carrinho de emergência, e o relógio, né? Para verificar ali em quantos minutos que estão fazendo a massagem cardíaca nesse recém-nascido, tá? Então, o risco de haver a necessidade de procedimento de reanimação. Quanto menor a idade gestacional, quanto menor o peso, maior a probabilidade de a gente fazer uma reanimação, né? Então, se esse bebê aí é de baixo peso, a gente já pode preparar o ambiente. Claro que independente de saber ou não que esse bebê vai ter alguma intercorrência, é necessário observar todos esses tópicos aqui antes mesmo do bebê nascer, tá? Então, a avaliação da vitalidade ao nascer. A gestação é a termo? Então, se nessas respostas todas forem sim, então esse bebê tem uma boa vitalidade. Então, não vai ser necessário fazer nenhum procedimento nesse bebê, tá? Claro que tem procedimentos, mas ele não vai ter nenhuma intercorrência, tá? Então, a determinação da necessidade de reanimação depende da respiração e da frequência cardíaca. A avaliação da coloração da pele não é mais utilizada para decidir se vai ser feita uma reanimação cardiopulmonar. Antigamente, o que era feito? Observava muito as extremidades, né? Então, se a extremidade do bebê estava cianótica, já ficavam ali alertas para fazer uma reanimação, tá? Então, agora eu quero que vocês saibam que a coloração do bebê, ela é normal até 5 minutos, o bebê ficar um pouquinho com as extremidades roxinhas, tá? Então, isso vai depender da temperatura, né? Então, nós sabemos aí que o bebê, ele vai ter uma troca respiratória diferente, né? Então, ele vai estar se adaptando, né? Então, tudo isso vai influenciar. Então, por isso que a coloração da pele, ela não é mais indicada como um parâmetro de reanimação cardiopulmonar em bebê, tá? Então, nós sempre devemos observar a frequência respiratória e a frequência cardíaca. A saturação de oxigênio, eu coloquei aqui para vocês, que um minuto de vida situa-se entre 60% a 65%, atingindo valores de 87% até 92% no quinto minuto de vida. Ou seja, esse bebê, quando ele começa a respirar, ele não vai ter uma respiração de 100%, né? Então, se a gente for monitorizar qualquer recém-nascido, ele não vai ter uma respiração de 100%, de 90%, como nós temos, né? Por quê? Porque ele vai estar se habituando, o organismo dele está se habituando para um novo jeito de viver, né? Então, ele vivia de uma forma dentro da barriga e agora ele está aprendendo a respirar de uma outra forma, tá? Então, é necessário observar sempre que nasce o Apgar, tá? O score de Apgar inferior a 7 no quinto minuto, recomenda-se a aplicação aí a cada 5 minutos até 20 minutos de vida, tá? Então, se o score de Apgar for menor que 7, é para ficar observando a respiração e a frequência respiratória até 20 minutos desse recém-nascido. Eu coloquei aqui para vocês a escala de Apgar, que é utilizado. Necessário vocês saberem isso de cor, tá? Cai muito em concurso público. Se vocês forem trabalhar aí em hospitais, a mulher, né, que atendem partos, é necessário vocês saberem certinho essa escala, tá? Então, a escala de Apgar, ela vai avaliar a frequência cardíaca, a respiratória, o tônus muscular, a irritabilidade e a cor do bebê, tá bom? Então, frequência cardíaca de 0 vai ser uma frequência cardíaca ausente, né? Então, esse bebê não tem frequência cardíaca. Frequência cardíaca de 1 vai ser a frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto. Então, se esse bebê nasceu com frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, nós vamos colocar 1, tá? É, frequência cardíaca 2 é maior que 100 batimentos por minuto. Então, se a frequência cardíaca dele for maior que 100 batimentos por minuto, colocamos frequência cardíaca 2. Respiração. Respiração ausente, 0, né? Respiração lenta ou irregular, 1. E quando o bebê já nasce chorando, né? Nós já colocamos 2 para a respiração aí, porque ele tá ali com uma respiração normal. Tônus muscular, né? Se ele nasceu flácido, é 0. Se ele nasceu com algumas flexões das extremidades, é 1. Se o movimento dele é ativo, é 2. Irritabilidade reflexa. Se ele não tem resposta, 0. Se fez careta, 1. Se tem torre, tosse, choro ou espirro, é 2. Tá? E a cor? A coloração, se é azul ou pálido, é 0. Se ele tem o corpo rosado e só as extremidades azuis, é 1, tá? E se ele tem o corpo completamente rosado, é 2. Como eu falei pra vocês, a maioria dos recém-nascidos aí nascem com as extremidades arrocheadas, o que é normal, tá? Porque ele não vai estar saturando 90 nem 100%, tá? Então, significado nas notas obtidas na avaliação. Se teve de 0 a 3, esse bebê tá com asfixia grave, né? Então, já é indicativo ali pra uma intubação, tá? De 4 a 6, asfixia moderada. De 7 a 10, tem uma boa vitalidade. Tá bem adaptado. Então, não precisa fazer, não vai ter nenhuma intercorrência esse bebê aqui, tá bom? Então, é necessário contar quando o bebê nasce pra ver qual que deu o apigar dele, tá? Então, quando ele vai até sair do hospital ali, depois de 2 a 3 dias, de 1 a 2 ou 3 dias internados, né? Ele e a mãe saem ali do hospital e vai ter um papel indicando qual foi o índice de apigar dele, tá? Por quê? Isso foi feito porque muitas vezes o médico chegava e perguntava pra mãe O bebê nasceu chorando? Você olhou as extremidades dele, né? E naquele momento, a mãe não consegue identificar se o bebê nasceu com as extremidades roxas ou não, né? Então, naquele momento, principalmente no parto normal, a mulher ali, depois que nasce, ela fica desfalecida de muita dor, né? Porque ela teve ali um processo fisiológico muito grande, né? Um trabalho fisiológico muito grande, causando um cansaço nela. Então, por isso que ela não observa. Então, por isso que foi feita essa escala de apigar, pra ficar mais fácil, né? Pros profissionais de saúde poder verificar como que nasceu esse bebê, se teve uma boa vitalidade ou não. Então, lembrando que antigamente, né, batia na bunda do bebê, né? Se ele não começasse a chorar. E isso não é feito mais. Por quê? Porque a gente tem que avaliar a vitalidade, avaliar o choro dele. Como eu falei pra vocês, o choro vai estar indicando se esse bebê, ele tá tendo uma irritabilidade reflexiva, né? Se ele tá respirando. Então, por isso que não é feito isso, tá? Então, o bebê nasceu, espera que ele vai começar a chorar. Se ele não começar a chorar, ele pode estar tendo algum sofrimento ali. Então, preparar pras intercorrências, tá? Então, quanto ao boletim de apigar, ele não é utilizado pra determinar o início da reanimação, tá? No entanto, a sua aplicação permite avaliar a resposta do paciente, as manobras realizadas e a eficácia dessas manobras. Assim, se o score é inferior a 7 no quinto minuto, recomenda-se realizá-lo a cada 5 minutos até chegar a 20 minutos. E é necessário documentar o score de apigar antes dos procedimentos aí de reanimação, tá? Então, nas próximas aulas, eu vou falar, vou abordar mais assuntos relacionados a assistências do recém-nascido, tá? Então, eu dividi em tópicos pra não ficar muito longo pra vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho